O que é o Brasil? O Brasil? O Brasil? Já achei os casos. Eu achei lá, agora, quase no final, na cobertura, deixei as duas paletas levantadas ali, tá? Beleza. É, só a ver. Foi nada? Foi nada que eu ia fazer. Já, já, já. Já, valeu, é belém? É o que eu li chico. Quarta-lhe? Obrigado.